A apresentação da arquitetura paisagista O meu nome é Cláudia Fernandes e sou a atual diretora da licenciatura Eu vou começar por explicar o que é a arquitetura paisagista e o que fazem os arquitetos paisagistas Falarei também muito brevemente sobre a forma como o curso está organizado o seu plano de estudos e quais são as principais saídas profissionais e no fim vou mostrar-vos algumas fotografias, algumas imagens sobre o ambiente das nossas aulas e também sobre alguns trabalhos dos nossos estudantes Então, a arquitetura paisagista é uma profissão que combina ciência e arte o que é muito invulgar e também é o que faz com que esta profissão e esta formação tenha uma natureza interdisciplinar Ou seja, vocês podem contar que terão disciplinas dos vários departamentos da Faculdade de Ciências desde a Matemática, a Biologia, Ciências Agrárias e até disciplinas de outras faculdades como a Faculdade de Arquitetura A paisagem é então o nosso foco de estudo e intervenção Por isso mesmo os arquitetos paisagistas o que fazem é planear, projetar e gerir paisagens a várias escalas E o que é que isto significa destas várias escalas significa que um paisagista, um arquiteto paisagista tanto pode estar a trabalhar e a desenhar um pequeno jardim residencial, familiar como a trabalhar em equipas multidisciplinares e em grandes planos de ordenamento do território A componente do projeto de espaço público, o espaço verde público, aquilo que nós chamamos normalmente parques e jardins, tem uma grande relevância na profissão e portanto também na nossa formação E isto porque nós acreditamos que estes espaços são fundamentais para o bem-estar das populações e até para a sua coesão social E neste último ano, com a pandemia, aprendemos de forma muito dura, com o confinamento nas nossas casas A importância que os parques e jardins têm no nosso bem-estar, na nossa saúde por serem os espaços que nos permitiam, às vezes, algum encontro, algum recreio em maior segurança Portanto, depois, dentro da componente do projeto Nós temos especialidades como, por exemplo, a requalificação de jardins históricos ou a recuperação de paisagens degradadas, qualificação urbana Embora estas especialidades aconteçam depois mais no âmbito do mestrado A licenciatura está organizada em seis semestres, três anos No primeiro ano, estão concentradas, essencialmente, as disciplinas das ciências fundamentais Como eu referi, a matemática, a geologia, a biologia Mas também já temos disciplinas de introdução ao projeto em arquitetura paisagista e uma disciplina mais abrangente de análise e interpretação da paisagem No segundo ano, estão concentradas, essencialmente, as disciplinas mais técnicas as técnicas construtivas, as técnicas de manutenção e toda a aprendizagem relacionada com a identificação e a aplicação da vegetação em espaço urbano No terceiro ano, temos, então, o projeto de espaço público a mais média escala disciplinas de ordenamento território e também de história da arquitetura paisagista Em termos de saídas profissionais, com esta gama tão diversificada de disciplinas e com esta formação tão integradora e abrangente os nossos estudantes e um arquiteto paisagista acaba por ser um profissional muito polivalente e, portanto, com uma gama muito diversificada também de oportunidades de colocação profissional Nós temos antigos estudantes a trabalhar em ateliês tanto em ateliês especificamente vocacionados para o projeto de arquitetura paisagista como também em ateliês de arquitetura e de engenharia que prestam também esses serviços e, portanto, necessitam ter um arquiteto paisagista nas suas equipas Naturalmente, também em várias câmaras municipais, em vários departamentos desde o departamento de urbanismo, planeamento, espaços verdes, instituições públicas as comissões de coordenação, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas as comissões intermunicipais, enfim empresas privadas que prestam serviços até a instituições públicas que não têm ainda arquitetos paisagistas nas suas equipas e também temos vários antigos estudantes que criaram o seu próprio emprego instalaram os seus próprios ateliês e as suas empresas de construção e manutenção de espaços verdes Portanto, eu agora, se calhar, ia-vos mostrar algumas imagens do nosso ambiente de aulas Como veem, nós temos uma componente grande de desenho e de trabalho artístico Nós procuramos também trazer com frequência docentes e profissionais quer nacionais, quer internacionais, a colaborar nas nossas aulas e acreditamos que isso é uma parte bastante importante e diferenciadora da nossa formação Há muitos trabalhos que são trabalhos de grupo Temos as nossas salas de aula, como veem, bastante decoradas sempre com trabalhos dos estudantes quer com maquetes, quer com desenhos, quer também com pósteres Geralmente, os trabalhos são sempre apresentados No final de cada semestre há uma apresentação para os docentes que tiveram a orientar o trabalho e às vezes até para convidados e outros docentes Temos bastantes, fazemos bastantes visitas de estudo Neste caso aqui estamos a ver uma imagem de uma visita de estudo ao viveiro da Câmara Municipal do Porto E aqui estamos em Lisboa a visitar um horto que se dedica à produção de plantas nativas e que foi instalado por um antigo estudante de arquitetura paisagista Aqui estamos no Jardim Botânico a plantar uma camélia já no âmbito de uma aula Isto também é uma fotografia de alguns estudantes a fazerem a manutenção do roseiral no Jardim Botânico e agora alguns trabalhos de estudantes também para ficarem com uma noção daquilo que podem ser depois os vossos produtos Planos gerais de parques e jardins Nós tentamos sempre também trabalhar sempre que possível com situações reais Aqui estamos a ver as propostas de alguns estudantes para o Jardim do Morro, em Gaia Este é o Jardim Paulo Valada, na cidade do Porto Isto é sempre também bastante relevante Temos uma componente também grande de tecnologias de representação e de visualização Isto são algumas fotomontagens e simulações também produzidas pelos estudantes Claro que o desenho da vegetação também muito relevante Aqui as componentes mais técnicas os pormenores construtivos dos muros, dos caminhos e algumas maquetes também que os estudantes apresentam nos seus projetos Enfim, depois estes trabalhos ficam expostos e era isto que eu tinha para vos dizer Eu espero que tenham gostado que fiquem interessados nesta formação que é complexa, é desafiante mas também é muito gratificante Muito obrigada Obrigada professora pela intervenção Estávamos a aguardar as perguntas por parte dos participantes mas até ao momento ainda não nos chegou nenhuma Vamos só atualizar Não, não temos nenhuma pergunta por parte dos nossos participantes mas muito obrigado pela sua participação e pela sua colaboração nestes dias abertos Foi um gosto Foi a forma possível que tivemos de fazer estes dias abertos e esperemos que hajam muitos interessados no próximo ano no curso de arquitetura paisagista e fica também o convite feito para visitarem o stand da arquitetura paisagista e deixarem ficar todas as questões no stand via chat à professora e à restante comissão científica Uma vez mais, muito obrigado Sim, eu posso acrescentar que apesar de não existirem perguntas agora podem sempre enviar-me um mail o meu contacto está no Cigarra na página oficial do curso e portanto podem sempre a qualquer altura enviar-me um mail e o treitor de gosto a esclarecer de forma mais personalizada as perguntas que vierem a ter Fica aqui essa ressalva deixamos o contacto da professora podem consultar a página do curso no site da Faculdade de Ciências infc.up.pt e consultar assim os contactos e entrar em contacto com a professora Cláudia Fernandes que certamente tirará todas as dúvidas Tivemos uma pergunta, entretanto Concha Carnal diz-nos ou pergunta-nos qual a média de entrada no curso de arquitetura paisagista? Ora bem, o ano passado a nota do último colocado em arquitetura paisagista foi 137,5 ou seja, 13 valores 75 foi a nota do último colocado Fica aqui essa informação espero que a Concha entre na arquitetura paisagista ou em qualquer outro curso da Faculdade de Ciências Teria muito gosto em recebê-la Fica aqui esse apontamento Muito obrigada professora mais uma vez Eu que agradeço Vamos continuar assim a nossa emissão de hoje Fica mais uma vez a ressalva para poderem visitar os diferentes cursos os diferentes estandes e também acompanharem as sessões paralelas nos diferentes estandes nomeadamente no estande da Biologia no estande da Física e no estande da Engenharia Física e também mais logo próximo das 15h45 no estande de Ciências e Tecnologias do Ambiente haverá uma roundtable com antigos estudantes dessa licenciatura Acompanhem-nos e vão deixando ficar as vossas mensagens no nosso mural Muito obrigada professora Obrigada